A era das revoluções Entre o final do século XII e o começo do século XIX o mundo ocidental passou por um processo acelerado de mudanças começou a ser destruída a velha sociedade que se baseava nos privilégios da nobreza no poder absolutista dos reis o ocidente viveu então uma época de triunfo das ideias do liberalismo e do iluminismo e defendia os direitos e as liberdades dos indivíduos essas ideias inspiraram as revoluções burguesas na Inglaterra e na França e também as lutas pela independência nas Américas no final do século XIII tinha início também a revolução industrial aqui na imagem pessoal a gente tem a liberdade guiando o povo pelas ruas de Eugène de Lacroix de 1831 se tornou a imagem emblemática da revolução francesa Valeu pessoal, obrigado a todos deixe um like e se inscreva no canal a fonte do conteúdo livro nova história crítica da oitava série de 2005 arden e e a a a a